A Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura vai digitalizar o acervo da Cinemateca em São Paulo, que foi preservado e não sofreu danos com o incêndio da semana passada. Foi o que disse o secretário André Porciúncula em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. O prédio da Vila Maria, aqui onde tem o acervo de nitrato com os filmes originais, esse prédio está preservado, não pegou fogo, não teve nenhum problema com o prédio. O prédio que pegou fogo foi o da Vila Leopoldina, onde tem as cópias, os backups, são um galpão. Então o acervo realmente da Cinemateca está preservado e não sofreu nenhum tipo de dano. Há uma parceria com a Cine em andamento para pegar alguns servidores da Ancine para fazer esse processo de digitalização, porque é necessário, porque com o tempo o fio de nitrato vai se desgastando, ele vai perdendo validade, a gente precisa ter um backup disso.